Para que serve um espírito nascer novamente no corpo físico? Para alcançar bens? Ou para aprender a se relacionar com outros seres que estão no seu ciclo de convivência, não por um acaso? Estes, a qual nós chamamos de família, são espíritos não fáceis. É para que haja, sim, de fato, uma reconciliação entre o ser verdadeiro, o espírito.